Fui a ponte beber água e andamos, espera aí já vou Debaixo da flor da multa, debaixo da flor da multa Só para ter os teus olhos e andamos, espera aí já vou Que a sede não era muita, que a sede não era muita Onde andará o meu bem e andamos, espera aí já vou Que não vejo aqui, que não vejo aqui Andará-se divertindo e andamos, espera aí já vou Comprávamos um jardim, comprávamos um jardim Fui a ponte beber água e andamos, espera aí já vou Debaixo da flor da multa, debaixo da flor da multa Só para ter os teus olhos e andamos, espera aí já vou Que a sede não era muita, que a sede não era muita Onde andará o meu bem e andamos, espera aí já vou Que não vejo aqui, que não vejo aqui Andará-se divertindo e andamos, espera aí já vou Comprávamos um jardim, comprávamos um jardim Comprávamos um jardim, comprávamos um jardim E aí